Essa é a Melissa. Muita gente a conhece com outros nomes, mas o seu nome científico é Lípia Alba. E a Lípia Alba, ela é calmante, ela é tranquilizante, ela melhora o sono, ela elimina gases e tem muitos mais benefícios que eu vou falar pra vocês depois. Então eu só vim aqui pra mostrar pra vocês esse tamanho maravilhoso, olha o tamanho disso, que maravilha. A Lípia Alba, ela dá uma florzinha roxa, bem característica dela, tá aqui ó, uma florzinha roxa. E eu vou colher alguns galhinhos pra eu fazer o chá e falar pra vocês os benefícios, os benefícios dela. A Lípia Alba, ela é encontrada na América do Sul e você encontra em muitos lugares do Brasil, muitos lugares você encontra. E ela é muito boa para o nosso organismo, ela é medicinal. Eu vou colher algumas folhinhas. Normalmente a gente utiliza duas colheres de sopa para um litro de água, certo? Eu vou colher pra fazer o chá, pra depois explicar maiores benefícios pra vocês. Olha, ela tem uma folhinha, uma florzinha meio arroxeada, que é característica dela. Mas seu nome científico é Lípia Alba. Então vamos lá, eu vou fazer um chá e daqui a pouco eu volto falando pra vocês de mais benefícios da planta. Então vamos ao chá. Eu disse aí que seria um litro, duas colheres de sopa, certo? E eu vou explicar também pra meio litro. Bom, a Lípia Alba, que é a melissa e também conhecida como cedrilha, é uma planta da família das hortelãs, da menta e do boldo. As partes utilizadas são as folhas e as suas sumidades floridas. O que seria a sumidade? Seriam essas florzinhas aqui, ó. Pra vocês verem, essas florzinhas aqui, ó. Sumidades floridas. Você pode usar no todo, sem nenhum problema, as flores e as folhas. Perfeito. A receita, eu expliquei pra vocês de duas colheres de sopa para um litro de água, ou se não, uma colher de sopa da melissa para meio litro de água, que está aqui. Eu comprei essa leiteirinha na internet, que ela tem um dispositivo aqui, ó, que a gente utiliza e coloca as folhas aqui dentro. Aqui é a medida exata de até cinco folhas, ou até cinco colheres de sopa. E eu já coloquei já as suas folhas aqui dentro. Então, pra estar preparado, vocês verem que já está bem verdinho, ó, e tá quente pra caramba. Depois eu vou tentar beber se ficar mais... se amornar mais. Bom, quais são os benefícios? Os benefícios, a gente vai ter um efeito calmante no nosso organismo insedativo, que ela tem, que é característico da planta, da lipia alba, que é uma das melissa ou cidreira. Muita gente conhece como cidreira, porque tem várias espécies de melissa. E eu estou falando da lipia alba. Relaxa os músculos, dá uma relaxada. Então, é bom você tomar a noite antes de dormir. Combate infecção bacteriana. Então, elimina algumas bactérias do nosso organismo. Olha que legal! Você vai tratar insônia. Ou se da madrugada, de repente, você levantar e não conseguir dormir. Você tomar um chazinho de melissa já ajuda a voltar o sono. Você desintoxica o seu corpo, assim como você diminui a sua ansiedade. Olha que bacana isso! E você trata febre, você elimina dores de cabeça. Conheço muitas pessoas que usam a melissa para dor de cabeça. E é fantástico, é perfeito. Como ela é circular, ela é circulatória, ela também ajuda. Tratamos a depressão. A gente pode proteger o sistema imunológico. E assim vai. Também tendo propriedades antissépticas. E você pode tratar gripes e resfriados. Ela não é uma planta que é direcionada para isso. Tem um poder muito forte de tratar uma gripe, um resfriado, uma tosse, uma rouquidão. Como a sálvia. Mas a melissa já ajuda nesse processo. Ela tem um teor mais leve. Mas é uma planta que, por incrível que pareça, ela aumenta os glóbulos brancos do nosso organismo. E tem muitas pessoas que tem esse problema, tem essa doença. Então, ela vai ajudar na melhoria e no aumento desses glóbulos brancos do nosso organismo. Que é muito importante, né? Para ter um equilíbrio com o vermelho e assim sucessivamente para a nossa circulação. A propriedade calmante para o estômago. Que às vezes as pessoas têm dores de estômago, tomam um pouco de melissa, dá aquela calmada. Sabe aquela relaxada, gostosa? Ela dá. Assim como, melhorando o hormonológico, como eu disse, você também pode eliminar herpes. Porque a herpes aparece quando o nosso sistema cai. Quando você levanta o sistema hormonológico, a herpes desaparece. Olha que interessante. Você ameniza o estresse. Aquele dia corrido. Aquele inferno que você passou o dia inteiro com o chefe. Com todo mundo. Você chega em casa. Você toma um chá de melissa. Você já acalma. Melhora também os sintomas da menopausa. No caso das mulheres. Que bacana. E além de você tonificar o seu fígado. Dá uma liberada no seu fígado e ele dá uma relaxada também. Certo? Bom, contraindicações e cuidados. Que eu sempre falo que é muito importante. Porque às vezes você ouve todos esses benefícios e você acaba morrendo na praia. Nas contraindicações e cuidados. Você fala, poxa, eu queria tanto tomar um chá de melissa. E não vou conseguir porque eu morri na praia. Bom, hipotensos. Se você já tem pressão baixa, ela vai baixar mais. E você pode ter uma síncope. Um desmaio. Então toma cuidado. Começou a formigar mãos e pés. É desmaio na certa. Então tome muito cuidado. Hipotireoidismo. Por que o hipo? O hipo é quando você tem a falta. Então você repõe com medicamento. O T4, por exemplo. E aí você repõe a hipo. E você fica com o seu organismo tranquilo. O médico diz. Ah, toma um comprimido de levoide. Toma um comprimido de levotroxina. Nossa, não consegui falar o nome. Levotroxina. Ah, uma coisa assim. Pronto. E aí o que acontece. Você vai tomar esse medicamento de manhã cedo em jejum. Pra você já preparar o seu organismo. E pros hormônios estarem no lugar. Pra você fazer a primeira refeição. Aí o que acontece. Você já está preparado pra começar o dia. Neste caso, se você toma esse medicamento. A Melissa vai interagir com ele. Então toma cuidado. Certo? Grávidas. Lactantes. E se você tem alergia a mentas. Quais são as mentas? Hortelã. Menta. O boldo. E a Melissa. Então se você tem alergia a menta. Não utilize. Porque você vai ter problemas. Vai ter mais alergia ainda. Medicamentos relacionados ao HIV. Explica a Universidade de Maryland. Que não é legal você utilizar a Melissa. Porque ela interage também com o medicamento do HIV. Então gente. Essas são as contra-indicações e cuidados. E no começo do vídeo. Eu falei duas colheres de sopa para um litro de água. Mas você pode fazer meio litro. 500 ml. Para uma colher de sopa. Como as folhinhas são pequenas. Como as folhinhas são pequenas. Eu vou colhendo um montante. Nas folhinhas. E mais ou menos dá para ter uma ideia. De duas colheres de sopa. Então como eu tenho esse dispositivo. Eu comprei essa chaleirinha na internet. Aqui já cabe praticamente duas colheres de sopa. Claro. Até um pouco mais. Mas está aqui o chá. Está até verdinho. Verdinho maravilhoso. Vou tentar não me queimar. Olha só a fumacinha maravilhosa que está saindo. Olha que delícia o chá de Melissa. Agora à noite. Para dormir. Olha a beleza. Então esse é o chá de Melissa. Que eu fiz para vocês. Se estão servidos. Claro que estão. Maravilhoso. Tem um cheiro gostoso. É o cheiro característico da Lipia Alba. Que é o cheiro de menta. Eu acho que ainda não está bom. Para beber. Está muito quente. Muito quente. Mas esse é o chá. Tenha um bom proveito. As ervas e seus benefícios. E vamos cuidar da nossa saúde. Gratidão. E se você não se inscreveu no canal. Se inscreva. E não se esqueça de acionar o sininho. Quando vira as aspinhas. Significa que todo e qualquer vídeo que eu soltar. Você vai estar aí. Assistindo. Gratidão. E até o próximo vídeo. Saúde. 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 Saúde.